Ora, vamos ver neste vídeo como é que podemos obter a nova pesquisa social. Portanto, como podemos verificar aqui na caixa de pesquisa, ainda temos a pesquisa antiga, que até agora tínhamos disponível no Facebook. No entanto, o Facebook tem vindo a disponibilizar para alguns perfis e idiomas a nova pesquisa social. Em português ainda não está disponível. No entanto, o que podem fazer é passar o vosso idioma para inglês, para poder experimentar esta pesquisa social e o potencial que tem. Para isso, basta ir às definições, definições de conta, depois no separador geral, basta clicar no idioma que está selecionado, que deverá ser português, clicar para alterar o idioma e podem escolher inglês, guardar e automaticamente passam a ter a pesquisa social, como podem verificar aqui. E neste caso, temos já uma série de opções. Podem fazer queries, portanto, podem logo fazer pesquisas por determinados assuntos. E à medida que navegam pelo Facebook, por páginas, por grupos, aparece logo cá em cima, opção, portanto, vamos ver aqui um exemplo, por exemplo, no grupo Facebook Empresas, automaticamente aparece aqui em cima Facebook Empresas, se eu clicar, aparece logo Facebook Empresas, Members, Fotos, Membros, portanto, várias opções relacionadas com o grupo, que eu posso filtrar para obter informação. Portanto, é muito interessante, vale a pena experimentarem, portanto, basta passar o idioma para inglês. Ou se estivermos, por exemplo, numa página Facebook, neste caso estamos na página Facebook, fazcomarcos.net, em que, no topo aparece logo, portanto, o nome da página, e se clicarmos, tenho logo uma série de pesquisas relacionadas, mas posso alterar a pesquisa. Portanto, fotos, páginas relacionadas, amigos que gostam desta página, portanto, pessoas que gostam, vídeos, ou então uma pesquisa web. Por exemplo, se eu for fotos, se clicar, os resultados são fotografias que foram publicadas na página. E tem a vantagem que eu posso, automaticamente, aplicar aqui pesquisas, portanto, do local, data, comentado, portanto, se foi por amigos, se não foi, quem é que gostou, quem é que adicionou, e outro tipo de filtragem. Portanto, é uma forma até para quem gera páginas de poder ter a sua própria informação mais facilmente. Por vezes estamos à procura de determinada informação, e não encontramos na página, esta forma pode facilitar. Obrigado por ter visto este vídeo. Esperamos que tenha gostado e que possa implementar para obter melhores resultados no âmbito marketing digital e negócios na internet. Para receber mais vídeos interessantes como este, basta subscrever o link, o meu canal no YouTube, e assim, de uma forma muito cómoda e simples, consegue ser mais dicas em formato de vídeo.